Dizer que estou ao lado do povo cubano. Quando digo povo cubano, é o povo e o governo. Eu não estou apoiando a derrubada do governo cubano. Eu não estou apoiando essas manifestações cínicas financiadas pelo governo norte-americano. É terrível esse intervencionismo em nossos países. Todo mês eles têm que derrubar um governo, eles têm que desestabilizar. Eles têm sede de hiena, sangue de hiena. São abutres, assim como abutres são os que se regozijam aqui entre nós com os problemas que Cuba tem. Sim, Cuba tem muitos problemas, é verdade. Cuba tem escassez, Cuba tem dificuldades. Mas Cuba vive um bloqueio insuportável, intolerável há 60 anos. E resiste. Cuba resiste por nós. Quero dizer a todos e todas minha solidariedade e meu apoio incondicional à luta do povo cubano para preservar o socialismo, para avançar com o socialismo, porque a luta é de todos nós. Nós aqui de Pindorama apoiamos o governo revolucionário de Cuba e o povo revolucionário de Cuba. É isso.